Alô galera, Jefferson Rocho falando, cabeleireiro das estrelas E eu venho fazer um convite muito especial a você Dia 2 de novembro no Clube Tradição em Canoas Vamos ter um shows aço com o Felipe Araújo Você pode adquirir seu ingresso em www.minhaentrada.com.br Ou nas lojas Multissom Eu não perco por nada, posso esperar você lá Beijão! Música